Cacimbinha Cacimbinhas é a cidade do sertão Meu querido torrão é a lagoa situada Terra animada é de gente hospitaleira Cacimbinhas é uma estrela que não para de brilhar Dia 7 de setembro é a festa da padroeira E no sábado é a feira, todo povo vai pra lá Semana Santa lá no alto do cruzeiro Vamos a quem chega primeiro pra igreja rezar Cacimbinhas, terra linda e adorada Não posso estar presente, mas te estimo, meu amado Cacimbinhas, terra linda e adorada Não posso estar presente, mas te estimo, meu amado